Olá, famílias viajantes, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente está aqui para começar nossa live. A gente vai falar hoje sobre o direito do consumidor na hora de comprar uma passagem eléctrica. Quais são os seus direitos? A gente está vendo que tem muito voo sendo cancelado, certo? É muito voo atrasando, bagagem sendo extraviada. Então tudo isso, a gente vai comentar hoje na live. Eu tenho algumas perguntas e hoje a gente tem a presença aí do Dr. Adriano Leite, advogado especialista no direito do consumidor. E eu vou convidar ele aqui, o pessoal que está entrando, vai enviando esse convite para mais pessoas, para que mais pessoas consigam ver aí. E depois vai ficar tudo salvo também. Deixa eu ver aqui que eu vou enviar aqui o... o convite para o Adriano. Espera aí. Deixa eu ver como é que eu... Aqui. Espera aí. Deixa eu ver se ele recebeu. Recebeu o Adriano o convite? Olá. Olá, boa noite. Boa noite, Vanessa. Tudo bem? Tudo bem. Primeiramente, obrigado por ter aceitado aqui participar da nossa live e tirar essas dúvidas que está tendo muito cancelamento de voo, está tendo muito atraso. E aí, você poder participar aqui para tirar dúvidas do pessoal, eu agradeço bastante. Eu que agradeço também. É uma honra poder participar aqui dessa live no teu canal. tirar essa dúvida, principalmente nesse assunto, que é o mais comentado na semana, porque esses atrasos, cancelamento de voo, devido a essa virose, essa pandemia. Mas, tudo dentro do direito do consumidor tem uma solução. Então, é só a gente poder saber trilhar o caminho do processo administrativo para a gente tentar resolver isso aí da melhor forma. Ótimo. Então, primeiro, já presente aqui para o pessoal que está chegando, conta um pouquinho sobre como é seu trabalho, um pouquinho sobre o direito do consumidor, para a gente poder entrar nas perguntas que a gente separou. Legal. Vamos lá. Eu sou advogado já há 17 anos, quase 18. Em março, eu completo 18 anos nessa jornada. Tenho pós-graduação em civil e processo civil e especialização no direito do consumidor. Então, durante essa minha trajetória, até eu encontrar o caminho do direito do consumidor, demorou bastante tempo. Mas eu me encontrei nesse ramo, principalmente de tanto ver a dor dos consumidores em ter vários problemas e não conseguir resolver. Porque a burocracia nesses órgãos é tão grande que acaba que o consumidor acaba desistindo de procurar a própria justiça, que é um próprio direito que ele tem. É um direito constitucional dele procurar a justiça. Então, eu me encantei, sou apaixonado pelo direito do consumidor. O direito do consumidor é muito amplo. Então, se a gente parar para pensar, a gente tem aqui transporte aéreo, a gente tem água, tem luz, tem telefonia, tem internet, plano de saúde. Então, assim, tem uma gama enorme dentro do direito do consumidor. Então, por isso sou apaixonado. Então, eu vivo em função de resolver o problema dos meus clientes. Ótimo. Então, a gente pode começar aqui com as perguntas que a gente recebeu e que a gente também separou aqui, que são as que mais chegam sempre para a gente. e sobre as novas medidas, as regras que estão valendo. Vamos lá. A gente separou aqui a primeira pergunta, que acabei de comprar uma passagem aérea, mas quero desistir. Será que eu posso? Vamos lá. Pode. Mas tem umas regras que devem ser obedecidas. Essa desistência tem que ser feita dentro do prazo de 24 horas. Dentro do prazo de 24 horas, o consumidor não paga nenhum tipo de taxa, de adicional por essa desistência e tem direito ao reembolso integral. Agora, passando o prazo de 24 horas, aí já muda de figura um pouquinho, até porque com a virada do ano, já entrou em vigor novamente a resolução 400 da ANAC. Então, agora, a bíblia do consumidor referente à passagem aérea, transporte aéreo, é a resolução 400 da ANAC. Então, passado esse prazo de 24 horas, se o consumidor quiser desistir dessa compra, dessa passagem, as operadoras, as companhias aéreas, elas podem cobrar multa. Mas aí é que entra depois o Código de Defesa do Consumidor. Não é qualquer tipo de multa que eles podem cobrar. Porque aí entram também aquelas cláusulas abusivas, as multas abusivas. Então, para cada caso é um caso. E aí procurar um profissional da sua confiança, um advogado da sua confiança, para que ele analise essa multa que vai ser imposta ao consumidor. Entendi. A gente vê muito também, quando a gente vai comprar as passagens aéreas, tem muitas pessoas que não dão tanta bola para aquela política de cancelamento que está na hora que você vai, aquelas entrelias ali que amarram a gente de uma maneira que... E eu acho muito importante a gente ler todas essas entrelias antes de fechar, seja uma passagem aérea, um hotel, qualquer um do tipo. Exatamente. Porque o que vai valer é o que está escrito lá, certo? O que vale é o contrato. É para isso que existe o contrato. Mas, nem tudo que está escrito no contrato pode ser que seja válido, porque ali é uma cláusula, são cláusulas feitas somente pela agência, ou então pelo transporte aéreo, pela companhia aérea. Então, se tiver alguma cláusula abusiva, nós conseguimos anular a via justiça, pela sua abusividade. Mas, o importante é exigir o contrato. Tem que ter o contrato. Porque muita gente fica na ânsia de viajar, achar porque eu comprei e só paguei e eu tenho direito. Não é bem assim. A gente tem que tomar umas certas cautelas para a gente poder buscar o caminho da verdade. Ok. Então, a gente pode passar para a segunda. O pessoal que for entrando, se tiver alguma dúvida, pode ir botando aí também, colocando as perguntas, que a gente vai respondendo também. Vamos lá. A empresa aérea mudou o voo e não avisou. Tem algum direito? Isso está acontecendo muito até esses últimos dias aí. É. Esse é o carro-chefe da semana, né? Esse cancelamento. Inclusive, já tem gente com passagem que estava marcada para o final do mês e já foi cancelada. Exato. A Latana vai te cancelar do 9 ao dia 16 a maioria dos voos, mais de 200 ou 300 voos cancelados nesse período. É. A Azul já cancelou já a partir de agora para o final do mês. E assim, a Azul, nesse caso, ela está cumprindo a exigência da ANAC. Eles têm 72 horas para informar o cancelamento do voo. Ela fazendo isso, ela tem que dar as condições para o passageiro sem custo. Até porque não foi por vontade do consumidor esse cancelamento. Então, aí ela tem que providenciar uma reacomodação ou fazer o reembolso integral ou usar um crédito para que ele possa usar logo depois que passe isso aí. Mas tem que obedecer exatamente o que diz a Resolução 400 da ANAC. Ok. Então, vamos para o próximo. Devido ao novo surto de COVID, é o que a gente estava falando, na verdade, continuação, né? As companhias aéreas cancelaram os voos, qual o direito do consumidor? É. É exatamente esse. Eles têm até 72 horas antes do voo para cancelar isso? Para avisar o consumidor. Para avisar. É. Mas nesse caso, o consumidor faz jus ao valor integral. ele não deve nada. Se ele quiser o dinheiro de volta, ele tem que receber integralmente aquele valor. Ok. Sem multa, né? Em caso de... Sem multa. Pode falar. Sem multa. Sem multa. Ok. Eles podem também reacomodar em um outro voo de uma outra companhia, certo? Pode. 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 Porque assim, pode ser que... que tenha um consumidor que viaje daqui a três dias. e ele avisou dentro das 72 horas. Mas que esse consumidor precisa viajar. Ou seja, é um compromisso inevitável. Ele tem que dar um jeito. A companhia tem que arrumar uma solução para que ele chegue no destino dele ou numa outra companhia, ou se estiver em São Paulo, ele pode ir de ônibus, né? Ela tem que achar esses mecanismos para poder resolver a solução do consumidor. Aqui o Jonas perguntou assim, mas nesses casos, tem um tempo determinado para a empresa aérea hospedar o passageiro? Depende. Realocar lá? É, depende, né? Porque assim, a gente... Vamos trabalhar com a hipótese de que ele esteja no aeroporto. No aeroporto, ele tem que realocar imediatamente. A pessoa não vai poder dormir no aeroporto, né? Então, essas providências têm que ser de imediato. Agora, essas que são antecipadas de 72 horas, não, aí a companhia tem um prazozinho aí para ela poder realocar ou então fazer a mudança de voo numa outra companhia, ela tem um tempo de sobra aí para poder remanejar isso aí. O problema é quando o consumidor está no aeroporto. No aeroporto, essa solução, a companhia tem que dar uma solução imediata. não pode deixar o consumidor lá dentro do aeroporto. A gente vai até falar sobre isso, né? Foi uma das perguntas que a gente já recebeu aqui. A Selling até perguntou, mas daqui a pouco a gente responde. Eu já leio a próxima pergunta no caso. Em casos de atraso de voo, quais os direitos do consumidor? Isso as pessoas têm muita dúvida e como elas fazem para valer esse direito, né? Porque tu está ali no aeroporto, o voo está atrasado, como que você vai fazer valer os direitos? E quais são esses direitos? Isso, vamos lá. É o que diz a própria resolução da NAC, ela que estipula esses prazos que o consumidor pode esperar ou num atraso ou num cancelamento de um voo, tá? Então, assim, superior a uma hora, a companhia tem que fornecer a facilidade na comunicação, né? Então, hoje não, né? Porque hoje todo mundo tem celular, mas vamos trabalhar com a hipótese que eu não tenha bateria no meu celular, não tenho como carregar, né? Ela tem que me dar uma solução para eu ligar para alguém, ela tem que me dar um meio de comunicação. Passou de duas horas, ela tem que dar alimentação ao consumidor, tá? E aí é que entra, né? Eles ficam num jogo de empurra dentro, eu mesmo já passei por isso, eles ficam num jogo de empurra, volta e meia o atendente some do mapa, a gente não consegue visualizar o atendente dentro do aeroporto, né? Então, assim, eu costumo, dessa vez que aconteceu comigo, o que é que eu fiz? Eu filmei. Filmei que não tinha nenhum atendente da companhia aérea para me dar o suporte, né? E depois eu fui à justiça e cobrei, né? Pela má prestação do serviço de algo que eu tinha direito e eles não me deram a devida atenção, tá? Aí, superior a quatro horas, já muda de figura, né? E muita gente não sabe disso. Passou de quatro horas, eles são obrigados a dar a hospedagem, tá? Desde que a pessoa não more no... Não reside nessa... No aeroporto, no local, por exemplo. Eu estou em Manaus, se o problema acontecer aqui, eles não são obrigados a me dar no hotel. Aí, eu tenho que voltar para casa, mas essa ida e vinda do aeroporto... O transporte é deles. O transporte é 100% deles. Entendi. E caso a gente esteja lá dentro do embarque e aconteça uma situação dessa e está lá mais de duas horas, de três horas e a empresa não... Nesse caso, o bom é filmar para depois tomar os procedimentos... não só filmar, né? Por exemplo, o ideal que se faça é pegar naquela televisão que fica com os horários do voo e tirar foto para comprovar que o voo ele foi cancelado, tirar foto do cartão de embarque, ou então do check-in, ou então do documento do voucher, da viagem, porque isso tudo é meio de prova, né? Porque assim, quando a gente for dar entrada na justiça numa eventual ação, a gente tem que ter, no mínimo, o consumidor ele tem que provar o mínimo do que ele está alegando, tá? Então, certas vezes o consumidor ele esquece na ânsia da raiva, né? de querer resolver tudo de imediato, ele acaba esquecendo esses detalhes, né? Então, assim, se ele não tiver a prova de que o voo foi cancelado, a empresa que vai dizer no processo, ela não vai dizer que foi cancelado, ela vai dizer que foi normal, né? A parte autora não apresentou nenhum documento que comprova que o voo foi cancelado, eu tive uma viagem também de volta de Porto Velho para cá, nós já estamos na porta do avião, e aí estava sem teto, não tinha como o avião decolar, e aí o voo foi cancelado, e para piorar a situação, lá estava tendo um concurso para juiz em Porto Velho, e a cidade estava cheia e não tinha vaga de hotel, então cancelou o nosso voo da Gol e cancelou o voo da Azul, a Azul ela foi mais esperta, ela cancelou uma hora antes e conseguiu reacomodar os passageiros dele nos melhores hotéis, o nosso não, o nosso nós ficamos por último, só para ter uma ideia, eu só fui conseguir entrar no hotel seis horas da manhã, mas depois de muita briga, porque a Gol estava alegando que não tinha vaga em nenhum hotel, e eu mostrando no celular, dizendo, está aqui, tem vaga nesse hotel, está aqui, o problema é que a Gol nessa situação, ela estava querendo barganhar a situação, ou seja, o hotel estava cobrando o valor e ela não queria pagar o valor do hotel, né, então assim, aí eu falei, então eu vou te dar duas soluções, ou tu resolve fazendo direto lá no hotel, ou eu vou pagar do meu dinheiro e eu vou entrar na justiça e vou pedir lá em volta, mas depois de muita briga, eles conseguiam, mas tem que tomar esses cuidadosos, a Alessandra perguntou, a pessoa compra passagem aérea para o exterior e perto da viagem o país estrangeiro fecha a entrada para estrangeiros, como proceder? É, aí já é um, já muda um pouco de figura, né, que a gente já está tratando do voo internacional e de que não foi uma culpa nem por conta do nosso governo e nem por conta da companhia, mas mesmo assim a companhia aérea ela tem que tomar as devidas precauções, né, ou seja, de arrumar acomodação, a mesma situação, arrumar acomodação, ver um outro voo de uma outra companhia, aguardar o prazo, porque se fechou ninguém consegue viajar, então nem a companhia vai conseguir te colocar no outro voo, fechou, está fechado, tem que esperar abrir e assim que abrir ela tem que te dar a solução de voltar no primeiro voo. Eu vi muito, acompanho muita gente e aconteceu isso e realmente todas as companhias, sempre vi as companhias tentarem o máximo possível realocar, às vezes nem tinha hotel para todo mundo, mas em relação a isso não tem muita culpa nem da companhia, nem do nosso país. E outra, ultimamente, eu acho que de um ano para cá, o atendimento, vamos dizer, pessoal via telefone nas companhias aéreas está praticamente impossível, a grande maioria que conversa com robô e o robô não vai resolver a tua vida e aí, muitas das vezes o consumidor não consegue falar pelo telefone, ele acaba indo para o aeroporto, aí chega no aeroporto, o aeroporto já está um caos, porque já atrasou vários voos, a fila está quilométrica e tu não consegue resolver, né? E aí existe um mecanismo que a gente vai conversar sobre isso lá na frente, que é uma plataforma criada pelo governo federal através do Ministério da Justiça, que é o site do consumidor.gov, tá? Essa é uma ferramenta que hoje ela tem funcionado e que muitos consumidores desconhecem, mas desconhecem muito, muito. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre ela e aí eu vou me ater um pouco mais a fundo para esclarecer isso aí. Eu mesmo eu vi saber um dia desse, quando eu comecei a ver as notícias e comecei a estudar sobre o direito do consumidor e aí foi a ideia que eu tive de te chamar para ajudar em relação a isso. eu exatamente vi esse site. Foi aí que eu conheci eu conheci essa semana também. Essa ferramenta do consumidor.gov ela é muito semelhante à ferramenta do reclame aqui. mas qual é a vantagem do consumidor.gov é que o consumidor.gov ela é uma vitrine onde todas essas empresas e aí tem que tomar um cuidado, porque antes de fazer a reclamação tem que checar se essa empresa está cadastrada lá, porque nem todas estão, mas a grande maioria está cadastrada na consumidor.gov. e aí eles ficam como uma vitrine e aí eles ficam preocupados com a reputação deles e aí acaba que eles entram em contato, eles resolvem o problema por lá. Então, muitos problemas são resolvidos ou então quando não resolvidos a atendente te liga. Aí sim, eu quero falar com o atendente, eu não quero falar com o robô. Então, funciona. É só saber usar o mecanismo. Tem uma outra dica, essa dica aqui eu dou para todos os meus clientes. Todos. E isso é uma dica de ouro, tá? E eu acho que até poucos advogados passam esse tipo de dica. Então, assim, vamos lá, vamos trabalhar com a hipótese de que tu consigas fazer a reclamação pelo telefone, tá? Todas elas eu peço para o meu cliente gravar essa conversa. E ainda tem uma pegadinha das empresas, tá? Porque aí tu vai dizer assim, ah, Adriano, mas eu tenho um aplicativo no meu celular que grava. Legal, tu tem um aplicativo. Mas tu sabe que lá eles têm um mecanismo que eles bloqueiam a voz deles e não sai na gravação. Ela... É mesmo? Olha! Ela está trincada. Então, tu não... A gente escuta a tua voz, mas a voz da atendente, tu não escuta quase nada. Então, assim, o que que eu costumo fazer? E indico para os meus clientes. Coloca o celular no Viva Voz e grava com outro celular da tua casa. E aí, tu vai estar com a... Entendi. Olha, dica de ouro essa. Coloca no Viva Voz e grava com outro celular. Tá? E aí, por que o da gravação? Ah, mas eles dizem que a gravação, a ligação está sendo gravada. E aí? Se eles não te mandarem a gravação, vai ficar a tua palavra contra deles. Então, eu prefiro sofrer por excesso de zelo, né? Fazendo essa gravação, eu vou fazer a prova comigo e dessa prova eu sei o que eu vou fazer, né? E aí, com isso, eu faço, coloco esse link da gravação na própria petição inicial e o primeiro ato que o juiz vai fazer é escutar o áudio. E no áudio vai estar a tua versão e a versão da empresa. Pronto. Não tem... Ótimo. Então, eu acho que isso sim é uma dica de ouro, viu? Ah, muito obrigada por compartilhar com a gente. A gente pegou uma super dica. A Maria, a Maria Isabel também perguntou, mas mesmo que o tempo seja ruim para voo, a companhia aérea ainda é responsabilizada pelo cancelamento? Sim, sim. Foi o que aconteceu comigo, que eu acabei de dizer. Nós estávamos prestes a embarcar, não tinha teto para o avião decolar, eles tiveram que reacomodar todos os passageiros em hotéis. Eu não pedi o reembolso... O Fábio Ângelo já comentou, já aprendi aqui a dica. É isso aí. É gravar a conversa, tem que gravar a conversa. O consumidor sempre tem que ficar com a prova em mãos. Ótimo. Então, precisa estar agradecendo. Em caso de atraso de voo, não, extravio de bagagem, quais os direitos do consumidor em relação a isso? Mesma coisa, a gente tem que seguir a regra da nossa Bíblia, que é a Resolução 400 da ANAC. E lá no artigo 32 dessa resolução, ela fala claramente e lá ela dá um prazo para a companhia aérea achar a bagagem do passageiro. Então, assim, em voos nacionais ela tem sete dias para fazer a devolução, achar essa bagagem e em voos internacionais 21 dias. Ah, mas eu vou passar 21 dias sem roupa? Não. Aí você compra e depois pede o reembolso. E guarda os calhones? E guarda os comprovantes, nota fiscal, tem que guardar tudo. Tudo. A gente teve uma vez a nossa bagagem extraviada na Tailândia e a gente não ia ficar na cidade que a gente desembarcou, a gente ainda ia pegar para o interior. E a gente só estava com duas malas, só que eu sempre, como eu sei que isso pode acontecer, eu sempre levo uma muda de roupa na mochila de mão, sempre levo. E aí foi o que salvou, mas eles cumpriram, a gente precisou preencher o documento, só pode sair do aeroporto depois de preencher. Isso. E o ideal também... Fica com o canhoto, não joga o canhoto da bagagem, que a gente tem costume de... Eu ainda falo o seguinte, quando terminar de preencher, antes dele arrancar o canhoto, tu tira a foto, tira a foto do documento e depois do teu canhoto, né? Porque sabe lá se ele perder a via dele lá, pelo menos eu tenho o documento inteiro e tá comigo. Eu sou assim, a minha vida toda, eu sou assim, o excesso de zelo. Ah, eu vou assinar o documento, depois que eu assino, eu peraí um minutinho, eu vou tirar foto. Pronto, tiro foto. E me documento. Ok. O pessoal ainda tá agradecendo aqui. A dica de ouro. Eu só anotava o nome do atendente, ótima dica. Então vamos pro próximo. Existe um canal que é a hora de falar do site, né? Existe um canal, o site oficial pro consumidor fazer suas reclamações? É esse. Como funciona? É o consumidor.gov.br, tá? Entrando lá, ele é meio que autoexplicativo. É só ir preenchendo os dados, né? E fazer a reclamação lá, tá? E aí dentro desse site, depois de preenchido, as empresas têm 10 dias pra te dar uma resposta. Geralmente, essa resposta vem antes, tá? Porque eles não querem ficar acumulando, senão eles vão entrar naquela vitrine lá, na observação de que tá pra análise, tá pra análise. Então, quanto mais rápido ele der a resposta, melhor pra ele, e a empresa dele vai ser bem vista pelos demais consumidores. E é uma ferramenta que funciona, viu? Pelo menos na... Ultimamente, muitos clientes meus têm resolvido por lá. O que não resolve, o que ela não consegue resolver, aí sim, tem que dar o print também da reclamação do consumidor.gov. pra te ficar com essa prova de que você reclamou, tá? E aí, não resolvendo pelo consumidor.gov, aí procurar um advogado da sua confiança, né? Defensoria Pública, o próprio juizado especial, e fazer o ajuizamento da ação. Esse é o... É o caminho mais rápido pra tentar resolver. Se não conseguiu resolver via telefone, ah, porque só é robô, 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 não perde tempo. Entra no site do consumidor.gov, faz a reclamação por lá, aguarda. Se não tiver o retorno, pede, reúne todas as provas que tu tens, né? Gravação telefônica, os documentos, a reclamação no consumidor.gov, e aí procura o advogado que ele vai saber o que fazer pra poder ajuizar a ação. Ótimo. Chegou mais uma pergunta aqui, deixa eu ler. A Rita, até tinha anotado a pergunta dela. Minha dúvida é sobre a empresa Itapemirim. pois comprei passagem com eles pra abril, não sei se cancela ou espero pra ver o que a empresa vai, o que a empresa vai fazer. É retornar, aí que tá falhando, retornará, detalhe, ela ainda tá pagando a passagem. Entendi. Vamos lá. Esse é um caso emblemático, né, porque ela entrou em recuperação judicial, não sabe se vai, vai falir ou não, mas, recentemente, eu acho que assisti uma entrevista do próprio presidente da Itapemirim, dizendo que ele já estava com o dinheiro em caixa pra fazer o ressarcimento de todos esses consumidores. Eu não acredito. Na verdade, só acredito vendo, né? Então, promessa de presidente tem muita por aí. então, o ideal a se fazer, o ideal a se fazer, eu faria logo a reclamação no consumidor.gov, né? Ela já tem, se ela conseguir... Pode fazer mesmo antes da... Pode, pode. Porque se ela quiser desistir agora, ela vai desistir, porque ela soube da capacidade financeira da empresa, que não vai ter condições de voar, ela pede a desistência, né? Por mais que ela cobre a multa lá, a multa a gente vai ter que analisar depois. Mas eu faria, antes disso, eu faria a reclamação no consumidor.gov, né? Ou então, entraria no canal de atendimento dele, se conseguisse falar com algum atendente, grava a conversa. E já vai se municiando de documentos. Conta-prova não tem argumento. com certeza não. Então, agora a gente vai entrar em algumas perguntas que a gente recebeu no YouTube. O Rony Gomes falou, meu voo foi cancelado em cima da hora. Entrei em contato com a 123 Milhas para cancelar o hotel. Como não, como não ia mais viajar? Eles insistem em que eu pague a multa do hotel. Caso, como vou pagar a multa se já estou no prejuízo por ter cancelado minha passagem? Esse é um grande problema que acontece também com essas empresas, né? Um, dois, três, decolar. Então, assim, essas empresas costumam jogar a responsabilidade para a companhia aérea. E quando tu vai para a companhia aérea, ela joga a responsabilidade para a agência, tá? Então, comigo, não cola. É a mesma coisa. Tem que fazer a mesma reclamação para a companhia aérea, gravar a reclamação e fazer a mesma coisa com a 123. Porque na gravação ele vai ter a versão dos dois. E aí, quem vai decidir lá na frente é o juiz. E se for o caso, ele pode condenar solidariamente. Essas empresas, elas respondem solidariamente. A condenação vai servir para as duas. tanto do reembolso ou um eventual dano moral. Então, o ideal, sempre que tiver duas empresas, uma jogando para cima do outro, faz a reclamação, liga e grava, faz as duas gravações. No consumidor.gov, a mesma coisa. Abre duas reclamações. Uma contra a companhia e a outra contra 123. Pronto. Aí vai estar Até fui ler como a gente recebe muita, muita reclamação do negócio da 123 milhas, eu fui até ler a política de cancelamento deles na íntegra. E eles falam lá que a partir de... Eles cancelam, eles fazem o cancelamento, eles não fazem reembolso dentro da empresa da 123 milhas e eles cancelam, só cancelam se foi o cancelamento 60 dias depois da data da tua compra. Então depois desse período eles jogam que é para a empresa. É, que é absurdo. E assim, até onde eu sei, eu só tive dois casos aqui da 123 no escritório e todos os dois casos os meus clientes não conseguiram o canal de atendimento com eles. Zero. Zero. É, não. tem mais de 250 ali comentários do nosso Instagram no vídeo da 123 milhas e a maioria fala isso. Isso, o atendimento deles é zero. Pelo amor de Deus, me ajuda. É, exatamente. Então assim, nesse caso que a gente não tem essa linha de abertura de comunicação, abre a reclamação no consumidor.gov e aí aguarda o prazo de 10 dias e depois justiça. Não tem por que estar esperando 30, 60. Não, nada disso. Chegou mais perguntas aqui, Alessandra. Basta só fazer o print da reclamação? Tem que ir em cartório para dar para dar fé nessas... Não, não. Basta só o print, né? Depende da prova, tá? Se essa aqui vai a segunda dica de ouro também, tá? Essa... Olha! Vamos lá. Deixa para a prova aí, pessoal. Olha as dicas. A dica de ouro. Mais uma, tá? Vamos lá. A prova do WhatsApp, ela é válida? Depende. Se eu pegar a prova do... Se eu pegar aqui e der o print na nossa conversa e for para a justiça, tu pode contestar e tu pode dizer assim, não, o Adriano manipulou a nossa mensagem, não foi o que eu escrevi. Aí o que tem que ser feito? Tem que pegar o celular e ir até um tabelião de notas para ele fazer a transcrição da conversa do WhatsApp. Por quê? Porque o tabelião tem fé pública. Então, tudo que ele está vendo e transcrevendo é tornado público e tem validade, né? Que é a famosa fé pública. Então, com esse documento... E ele tem um nome, inclusive, esse documento. é um nome meio esquisito. Ata notarial. Depois pesquisem aí no Google, bota aí. Ata notarial. Então, a prova válida do WhatsApp é através da ata notarial. Mais uma dica, hein? Ótimo. De caça. Olha aí, o pessoal encheu de coraçãozinho aí. Então, vamos para mais uma aqui do pessoal. Eu fechei com a Decolar no começo do ano passado e estou tendo problemas na alteração do voo com a Gol. A Decolar alega que o processo está parado devido à companhia estar com problemas nos sistemas deles. O que fazer nessa situação? Realmente, realmente, a Gol está passando por uma transição no sistema deles e está horrível, horrível a linha de atendimento deles. Eu tenho até um amigo que é piloto, nem ele mesmo sabe qual é o planejamento dele da semana para ele poder voar, porque o sistema está mudando e está tudo desorganizado. Então, nesse caso, é a ferramenta do consumidor.goto. Faz por lá porque alguém vai te responder. Eu daria essa dica, né? Faz através do consumidor.goto. consumidor.goto.goto.goto.goto.goto.goto.goto.goto.goto.goto.goto.goto Para depois tomar as medidas justiciais. E nesse caso dela aí também, tem que fazer contra A Decolar para a gente poder ter a resposta por escrito da empresa. As duas. A mesma coisa. Ótimo. Mais uma. Deixa eu ver aqui. É, o Vinícius. Comprei quatro passagens Mas não posso embarcar Porque minha filha de 13 anos Tem a pena e certidão de nascimento E exigir o RG Será que perdi minha passagem? Não Mas aí ela teria uma solução Na hora do embarque E isso aconteceu agora Na nossa viagem para Fortaleza Com um casal de amigo nosso Que foi com um filho E no momento do embarque o filho dele esqueceu A identidade dele E aí ele falou assim Ah, o pai, eu tenho a certidão de nascimento Não, tem que ser a identidade O que ele fez? Foi na delegacia do turismo do aeroporto Daqui de Manaus Todo aeroporto tem essa delegacia Fez o boletim de ocorrência E a pessoa embarcou com o boletim de ocorrência Isso Esse seria o caminho mais rápido para ela O problema é o desconhecimento O nervosismo na hora Até dos próprios atendentes Exatamente Bastava o atendente dizer Olha, faz um boletim de ocorrência aqui Rapidinho que tu consegue embarcar Mas nesse caso dela Ela consegue sim pedir o reembolso Ela só tem que fazer a informação Nos meios legais Ou consumidor.gov Ou gravar a ligação Lembrando que é possível viajar Com RG Só até os 12 anos Se eu não me engano A partir dos 13 já Olha só Nesse caso dela aí também Ela pode até argumentar Que houve uma má prestação do serviço E houve realmente Por que o atendente Não deu essa dica para ela? Orientou Olha, vai lá Faz o boletim de ocorrência Que a gente vai aceitar E fazer o check-in Então assim Isso é uma prestação do serviço Se houve uma prestação do serviço O consumidor tem que ser indenizado Ótimo Vamos saber Vamos para mais uma O Paulinho Comprei três passagens Para os Estados Unidos Quando chegou a pandemia Solicitei o cancelamento E deram prazo de 12 meses Já passaram 18 meses E nada da devolução Da devolução da 1, 2, 3 milhas Que alega que a Avianca Não está se posicionando Sobre a devolução Neste caso Qual o procedimento? Judicial? No caso dele aí Eu acho que ele está Pelaquela regra antiga Da pandemia É isso Isso foi ano passado De que ele Aí sim Tinha que esperar Do final do ano Para a empresa Poder fazer o reembolso Como ela não fez O que eu faria? Faria logo A reclamação Tanto para a Avianca Quanto para Quem foi que A Avianca e A 1, 2, 3 milhas E a companhia Então aí a gente tem Ah não A 1, 2, 3 e a Avianca Pronto A Avianca Pegaria a reclamação com as duas Pegaria essas provas E justiça Aí não tem jeito Aí tem que ser via justiça Porque aqui Tu pode ver Que no caso dele A 1, 2, 3 Sempre jogando a responsabilidade Para a companhia aérea Sempre Mas é realmente Aí tu vai chegar Na companhia aérea Ah não A responsabilidade É 1, 2, 3 Então para não pairar a dúvida Faz logo a reclamação Contra as duas Esse é o caminho Sempre Sempre Agora uma coisa Na lei antiga Que estava valendo Ano passado Era O ressarcimento Vinha 12 meses Após a data do embarque Certo? Ou era a data Porque muita gente Confundia E começava a contar Da data da compra É Aí também tem uma Tem uma dúvida Que não ficou bem pacificada Né? Porque aí Pode ser tanto Pelo valor da Da data da compra Como do embarque Eu entendo Que seja da data da compra Foi a data que eu paguei Entendi Né? A data que saiu O dinheiro do meu bolso Eu entendo Assim Mas do mesmo jeito Eu também entendi Assim Aí eu fui ler E aí eu fiquei Meio confuso Em relação a isso Eu estou falando Tem divergência Por dois lados Mas nada impede De ele ser reembolsado Em nenhum momento Como a lei A lei antiga Ela expirou Ela não tem mais validade Ele entra agora Na justiça Pela regra nova Tiveram o tempo Todinho Ótimo Tiveram todo o tempo Do mundo Para fazer o reembolso dele Não fizeram Via justiça Ainda acaba Indenização por dano moral Ótimo Está acabando Vamos lá A outra foi A Kelman Essa chegou Essa chegou Recente Olá Tive uma prova De concurso público Com data alterada Pediu cancelamento Pelo motivo De concurso público Que tem Essa possibilidade No site Mas até agora Não me deram retorno Me ajuda Por favor Será que devo Ir direto Porque isso também Foi pela 1, 2, 3 milhas E a passagem Era da Gol Da companhia aérea Gol Vai nas duas Dá pra dizer aqui Você vai nas duas Faz a reclamação No site do consumidor.gov Com as duas empresas E depois Via justiça Lá elas que se entendam Que lá na justiça Elas ainda vão dizer A 1, 2, 3 Vai manter a posição dela Dizendo que a culpa Vai continuar essa guerra Aí no final O juiz vai condenar Solidariamente Ele condena as duas Então Ótimo Solução tem Solução tem É só saber O caminho correto Das pedras É só ter o conhecimento Porque até Mandei uma pergunta É porque não é divulgado Eles não tem interesse Em divulgar isso Então Sempre o consumidor Ele fica Ele perde Para essas empresas E eu te falo uma coisa De 10 De 10 De 10 pessoas Eu acho que no máximo 5 Vão a justiça Buscar os seus direitos Tá? Porque Um É verdade Não vão Por quê? Diz assim Ah, a justiça é lenta Então Vai demorar muito Pode ser que eu nem ganhe Então Eu não vou perder meu tempo Eu não tenho tempo para isso Mas Se o Se o consumidor brasileiro Soubesse da arma Que ele tem Que é o código de defesa Do consumidor Que protege Ele Eu tenho certeza Que o Brasil Seria diferente Tu pode ver Que nos Estados Unidos A conversa é diferente Isso não ocorre É diferente Não ocorre Lá É a empresa Que procura o consumidor Para resolver o problema Ela não espera O consumidor vir não E quando o consumidor Vem Ela resolve na hora Porque se ela não resolver A condenação lá É muito mais pesada Ok Deixa eu ver aqui A Rosângela Falou Mandei uma pergunta Manda de novo Porque eu acho que deve ter perdido Aqui no meio da conversa Rosângela Por favor A Maria A Maria mandou outra Peraí Deixa eu ver Comprei os passaportes Do Beto Carreiro Mas na época Santa Catarina Estava um caos E pedi para suspender Os vouchers Porque até os aeroportos Estavam fechando Como a pandemia Ainda continua Como a pandemia Ainda continua E eu Eu não me sinto segura Ainda teria direito A reclamar? Olha Eu não conheço A política Do Beto Carreiro O ideal Ela procurar saber Se tem Se tem algum contrato Ou então Algum regulamento Que eles possam Fornecer para ela Mas assim De antemão Eu já Vai através Do consumidor.gov Procura uma resposta Então liga Eu acho que no Beto Carreiro Deve ter O contato Via telefone E aí grava Faz a gravação Da ligação Agora chegou Aqui a da Rosângela Agora que eu vi Que estava em perguntas Comprei assento É Olha que legal Comprei assentos E no momento Do embarque As poltronas Já estavam ocupadas E o voo lotado Com isso Viajei separada Do meu filho e marido A atendente disse Para eu solicitar Reembolso E até o momento A TAM Não me retornou O voo foi dia 5 do 1 Isso inclusive aconteceu Com o pai da Vivian Renata Agora Na viagem para Fortaleza Foi Então assim O que que eu O que que eu sugiro O que que ela tem que fazer E não sei se ela fez Tá Mas o ideal É um exemplo Tu comprou a poltrona Número 6 E te jogaram lá Para 20 Né No momento que tu senta Na 20 Tu tinha que tirar uma foto Tu sentada Na poltrona 20 Né E com o avião cheio Porque aí fica comprovado Que tu não sentou No assento Que você pagou Né No caso dela Eu não sei Se ela Fez essa prova Né Se não fez Aí tem que abrir Uma reclamação Através do consumidor.gov Até porque Deixa eu te explicar Uma coisa Quando Quando A gente Ajuiza uma ação O código De defesa Do consumidor Ele protege O consumidor Na inversão Do ônus Da prova Então assim Lembra no início Que eu falei Que o consumidor Quando ele vai Buscar a justiça Ele tem que provar O mínimo Do que ele Tá alegando Tá É o mínimo Então assim Se ele não tiver Essa prova Em mãos O juiz Imediatamente A dar o primeiro Despaço No processo Ele manda inverter O ônus Da prova E aí a prova Passa a ser Da empresa Ela é que prove Pra dizer Olha A Rosângela Sentou na poltrona Que ela pagou Então Eles que Façam essa prova Se eles não Conseguirem provar Eles vão ser Condenados Então Existe esse Amparo Do código De defesa Do consumidor Também Referente A inversão Do ônus Da prova Ela falou Que ela tinha Ela tem o bilhete Que tá Que a poltrona dela Era 27 E ela tinha Pago a 10 Tá Ela precisa também Desse comprovante Que ela pagou a 10 Precisa Precisa O comprovante Do pagamento É importantíssimo É importantíssimo Eu só usaria Como cautela Era tirar uma selfie Ou sentada Na poltrona Lá de trás Pra comprovar Realmente Que eu Que eu viajei Num assento De qual pelo Eu paguei Não paguei Então Tem como resolver Aí no caso Abre Abre também Lá no Consumidor.gov Faz essa reclamação Dá o print Pra ficar com a Prova dessa reclamação Do Consumidor.gov Aguarda a resposta E Se não resolver Justiça Ótimo A última pergunta É da Rita Ah Foi a Mirinha A gente já respondeu Até Ela perguntou Aqui de novo Então foi isso Olha só Acho que a gente Conseguiu responder A Rita Ela está perguntando Se ela abre Uma reclamação No site do Consumidor Eu acho Eu acho que sim É válido Apesar dela ter Feito uma No site Da TAM Mas abre Uma lá No consumidor.gov Também Excesso de zelo Não tem Não tem pão de correr Excesso de zelo Nunca é demais Agora vai todo mundo Andar com gravador Celular No aeroporto Exatamente O que vale A prova Teve a prova O teu direito Está garantido Ótimo Então acho que foi isso Agradeço Novamente O Adriano Quem tiver alguma dúvida Vai ficar salvo Essa live Vou deixar também O Instagram dele aqui Que vocês podem estar Em contato com ele Se tiver alguma dúvida E muito obrigado Obrigado pessoal Que compareceu Que fez pergunta Dessa vez Acho que nem vou conseguir Falar o nome Todo mundo Está dando já Tilt no meu celular Mas primeiramente Eu te agradeço Adriano Por ter vindo aqui Pegue um pouquinho De tempo Para se dedicar aqui A gente conversar Bater um papo Bem legal Sobre o direito De consumidor Que muitas vezes A gente não cobra Por não ter o conhecimento E acha que tudo vai demorar Não vai dar em nada E as coisas As coisas dão em alguma coisa Só falta os brasileiros Correrem atrás dos direitos Certo Exatamente E assim O nosso papel Porque Além de fazer Essa atuação Como advogado Eu faço parte Do conselho federal Que é Da área do consumidor A comissão especial Da OAB No ramo do direito Do consumidor E lá Nós temos Advogados do Brasil Todo Nessa comissão E a gente debate Os principais temas Para a gente poder Provocar lá de cima Através do conselho federal Essas instituições Então Existe a secretaria nacional Do consumidor Que ela dá ouvido A nossas reclamações A gente pode provocar O próprio conselho federal Da OAB Para Fazer um projeto de lei E que possa Que possa ser favorável Ao consumidor E eu vou te dar um exemplo De que isso É possível E foi possível Na última gestão Na OAB A OAB provocou E criou a lei Do super endividamento Para o consumidor Então Aquelas pessoas Super endividadas Isso é um outro ramo Está dentro do direito Do consumidor Vou só dar Mas Você está bem vindo Com a orientação Eu vou dar um spoiler Do que é Esse super endividamento Então assim Imagina a situação Tu tem Tu tem o teu salário De mil reais E tu está com ele Até o pescoço Tu está até o pescoço De dívida Eu não tenho como Como sobreviver Essa lei Ela foi criada Justamente por isso Tá Inclusive o PROCON Aqui do Amazonas Ele tem um canal direto Para resolver Essas pendências Então o consumidor Super endividuado O que ele tem que fazer Ele faz uma programação Levanta toda a dívida dele Um exemplo Ele deve lá Dez mil reais Ah o valor da minha dívida Aí tem que entrar Todas as dívidas Cartão Água Luz Tem que ver lá E aí ele tem que fazer A prova dele Que é o mínimo existencial O que é o mínimo existencial É aquilo que tu precisa Para sobreviver Né É o teu rancho É tu pagar a tua luz Porque tu precisa da luz Tu precisa da água Né E um exemplo Ah então dá 500 reais Para te poder sobreviver 500 reais Os outros 500 Tu vai fazer uma proposta Para essas empresas Para a qual tu está devendo E tu vai dizer assim Olha eu só vou poder pagar isso E aí a lei Ela te dá uma carência De seis meses Para te começar a pagar E tu tem cinco anos Para parcelar essa dívida Então Tu consegue respirar Né O consumidor consegue respirar Né Fazendo um planejamento Mas aí tem que sentar com calma Com advogado Com contador Para poder fazer esse planejamento Mas tem solução Tem solução Isso é outro tema aí Muito bom saber disso Pode ser um debate futuro aí Para a gente Quem sabe O pessoal gostando A gente vem aqui Para trazer conteúdo Para ajudar as pessoas Porque o que a gente está aqui mesmo É tentando ajudar De alguma forma A passar por esse Esse momento Que a gente está vivendo Sem Tanto prejuízo Né É porque é lamentável Né Como Como o consumidor Ele é maltratado Né E não deveria Né Porque é ele que gera renda Né Por exemplo A gente está comprando passagem Para a gente dar renda Num outro estado A gente vai gastar o dinheiro Num outro estado A gente está Está pagando O salário do piloto Está pagando O salário do comissário Né Ninguém está pedindo o favor A gente só quer aquilo Do que é o nosso direito Né E aí Muitas das vezes As pessoas Por desconhecimento Acabam desistindo Então Muito obrigado Mais uma vez Adriano Eu quero agradecer Foi um prazer Muito legal Esse bate-papo Gostei de verdade Muito legal Eu também gostei bastante Achei um negócio Diferente E essa informação Muita informação Que a gente passou Que você passou Muitas pessoas Que acompanharam Até falaram Que nem tinham Esse conhecimento E me deu na caixa De te chamar Porque a gente Se encontrou Né Daqui E eu sempre Já compartilhava Algumas informações Suas Em relação A atraso de voo Uma vez Até usei Um print termo Para cobrar Aqui Num voo nosso atrasado Exatamente Eu até uso Na verdade A minha rede social Eu uso muito É mais Para alertar O consumidor Abrir a mente Do consumidor Do que ele pode Do que ele tem direito Do que ele pode buscar Ele não vai pedir Nada de mais Ele vai pedir aquilo Que a lei Protege Ele Ampara Ele Então assim O meu Instagram Dificilmente Eu deixo de publicar Algo Todo dia Todo dia Pelo menos Alguma informação Eu dou lá Então É importante É importante A gente saber Não só Na área De viagem Mas em todas As áreas Que a gente Está Diariamente Sendo prejudicado É porque É porque A gente A gente diz O seguinte O direito Do consumidor É o nosso Dia a dia Constante Todo dia A gente É envolvido Pelo dia Do consumidor Então assim Tu vai na padaria Tu tem direito Tu vai na farmácia Tu tem direito Tu vai no restaurante Tu tem direito Tu viaja Tu tem direito Então o direito Do consumidor Ele está em todos Os segmentos Da tua vida Ele não vai te largar nunca Impressionante Mas é verdade E às vezes A gente A gente Acaba sendo Prejudicado Por deixar Não cumprir os direitos E aí as empresas Acabam deixando Desdenhando Porque ninguém vai lá Resolver o problema O pessoal está pedindo Para te repetir O teu Instagram Adriano Underline Leite Adriano Leite Mas eu vou deixar Nos comentários Também Quando a live Ficar salva Eu vou te marcar Deixa nos comentários Tem muita Informação Bacana Lá P.H. Tem informação Que dá para te perder De vista Ótimo Então Boa noite Boa noite Um beijo para a Carlinha Para as suas filhas Obrigado Por ter passado Esse tempo aqui Obrigado por tudo Um beijão Tchau Obrigado pessoal Tchau gente Obrigado